E não tá ligado Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza é uma vibe do que eu vi o creio Te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG Pode começar desce, desce, desce Te faz mexer, desce, desce, desce Pode começar desce, desce, desce Te faz mexer, desce, desce Eu tô acasado